Na verdade, a Feira Ripe, com todas as perdas que vem tendo com a revitalização, que já vai para dois anos, com os decretos, com toda essa questão do Covid, que nós sabemos que isso é importante respeitar esse protocolo de segurança sanitária. Mas a gente, o prefeito foi sensível, o próprio secretário ontem, nós temos que fazer o nosso dever de casa, todo mundo com máscara, álcool em gel. Então, agora hoje, Luares, se nós não tivermos esse suporte de abertura por parte do prefeito, igual hoje, sexta, sábado e domingo, hoje o pessoal da parte de baixo está conseguindo respirar. Agora tem o pessoal da parte de cima que vai respirar amanhã. E tem o pessoal lá da Independência, Branquinho. Isso, vamos situar o pessoal aqui, Divininho. O pessoal da parte de baixo que ele fala é o pessoal que está aqui próximo à região da 44. Isso mesmo, Branquinho. Esse movimento aqui. Da Independência está lá, que a rua está, inclusive, interditada, tem obras lá, então, está mais frágil. Pega Avenida Goiás é 68. Os clientes que descem lá são o varejo que desce pela Goiás e para a rua é 68. Vocês vão sentir esse termômetro agora, sábado e domingo. Sábado e domingo. O pessoal que está aqui embaixo, essas quadras, está de frente para 44, já está sentindo hoje. Agora, amanhã e domingo, nós vamos sentir o pessoal que vende varejo, na parte de cima, para o lado do trenzinho ali, para a Independência. Então, é assim, quando a gente fala, não é um capricho, não é um desejo só nosso, é uma necessidade. Quando a gente fala para o prefeito que nós precisamos da manutenção desses três dias. É lógico, domingo nós reduziu. Foi para meio-dia, Fereri. Agora, então, fica aí estabelecido o funcionamento das atividades não essenciais também aos fins de semana. Inclusive, vão estar funcionando neste sábado e nesse domingo. Tem também uma alteração quanto aos restaurantes e bares. Vai poder ter som agora, música. Tanto som mecânico quanto música ao vivo. Só que música ao vivo, Luário, restrita ali a duas pessoas, no máximo duas pessoas e também a 50% da capacidade do estabelecimento.